Música Bom, pelo que eu vi, já tá tudo perfeito pra gente começar com o parkour de hoje Nossa, eu tô tão ansioso pra ver quem serão as três crianças que vão ganhar hoje o meu pacote de ouro aqui dos itens do canal Gente, eu tô muito ansioso É, o que que foi, Harry Pig? O que que foi, Harry Pig? Por que que você tá sim tão agitado? Ah, é verdade, Harry Pig, nossa, bem lembrado Meu Deus, como eu podia esquecer, não é mesmo? Bom porquinho, bom porquinho É, eu realmente preciso comprar sim mais alguns potinhos de comida pra colocar aqui, né? Afinal de contas, quando alguma criança vier com o seu pet e se ele tiver fome, se ele tiver sede, o que que ele vai fazer? É, se ele tiver sono também Bem lembrado, Harry Pig Então bora lá, vamos lá pro pet shop, porque sim, eu preciso comprar coisinhas para os pets dos meus inscritos, dos membros da turma Que vão vir aqui pra brincar no parkour hoje Então bora lá, Harry Pig Já deixa eu aproveitar e comprar uma caminha pra você, né? Tô vendo que você tá morrendo de sono Vamos então para o pet shop É, Harry Pig, eu sei, eu sei Tá bom, vou levar você no colo Pronto, assim você não se cansa muito, né? É, a gente precisa comprar, deixa eu ver, eu vou comprar uma caminha Vou comprar também uma banheira E eu acho que é aquele pratinho duplo, sabe aquele pratinho que já vem com água e comidinha? Porque eu coloco um só e aí já tem as duas coisinhas, né? Daí vai ser muito mais útil Calma, calma, a gente tem que ir, mas tem que ir com muita pressa, sabe por quê? Porque logo, logo as crianças já vão chegar lá no parkour Pois é, Harry Pig, é Você já dormiu, Harry Pig? Tá, tá bom, tá bom Já chegamos aqui Bom, então agora, enquanto eu faço as minhas comprinhas Você fica tirando um cochilinho aqui, tá? Você faz um test drive aqui na caminha E tá tudo certo Vá dormir, Harry Pig, pronto Então eu tenho que ser rápido Daqui a pouco as crianças chegam Bom, eu vou comprar, deixa eu ver, esse potinho aqui Eu vou comprar, deixa eu ver Eu acho que essa banheira aqui Deixa eu ver essa caminha aqui Eu acho que era isso Harry Pig, você já acordou? Eu já comprei tudo que eu precisava Harry Pig, Harry Pig Ele ainda tá dormindo Ai, que preguiça Ai, já me sinto recuperado É, sabe como é Vilões também precisam fazer o sono da beleza Eu preciso assim manter a minha pele azul de pêssego Sempre com esse aspecto linda Ai, depois desse sono Ai, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Já sei, vou ver o que o Peter Chattolino anda fazendo Até porque não tem nada mais divertido Do que atrapalhar os planos dele Não é mesmo? Ah, é, isso mesmo É isso que eu vou fazer Bom, deixa eu ver aqui no meu espelho mágico O que é que o Peter anda fazendo? Quais são os planos dele para o dia de hoje? Espelho, espelho mágico Espelho que tudo vê Me mostre o que eu preciso saber Olha O Peter está lá naquela casa foguete sem graça E o que é que ele está fazendo? Ah, está vendo se está tudo prontinho Para começar o parkour dos inscritos chatos Bé Ai, por que o Peter tem que ser assim Tão bonzinho? Para aqueles que não conseguiram comprar O pacote dos itens Agora ele está fazendo essa brincadeira Para dar oportunidade a mais gente ganhar Ai, como ele é chato sendo assim Tão legal Eu não quero nunca ter esses itens Na verdade, bem que eu queria A roupa é tão legal A geladeira é tão bonita Não, eu não quero Eu sou o Invergildo O Invergildo não precisa de nada disso É, e eu nunca participaria desse parkour aí Até porque eu acho que eu não conseguiria subir Eu conseguiria sim Porque eu sou o Invergildo E eu sou o melhor de todos É, mas já que eu não vou participar E eu também não vou ganhar esses itens Seria uma pena se ninguém mais os ganhasse também Não é verdade? Bom, parece que agora ele está saindo de casa Uma ótima oportunidade para eu sabotar o parkour dele E assim ninguém mais vai ganhar E todo mundo vai chorar Bom, é isso exatamente o que eu vou fazer O que eu posso fazer para sabotar aquele parkour Bom, o objetivo é chegar bem rápido até o topo do foguete E os três primeiros que chegarem vão ganhar o pacote de ouro Mas e se de repente ninguém conseguisse chegar? Porque o chão está tão escorregadio Que todo mundo vai cair e se machucar Ahahahahaha Bom, e o que eu posso fazer para assim eu atrapalhar? Já sei Cascas de banana eu vou jogar Ahahahahaha Pronto, o serviço está completo Agora eu quero ver alguém conseguir subir até o topo desse foguete Sem cair e... E ficar colado nessas cascas de banana pelo chão Ahahahahaha Agora é só eu voltar correndo Sem que ninguém me veja Ai, uma pessoa ali, socorro Ai, agora eu vou voltar para casa E acompanhar toda a decepção do Peter Quando ele vir Que a casa dele está totalmente repleta de cascas de banana E ninguém vai conseguir subir no seu parkour Ahahahahaha Vamos Harry Pig Eu já comprei tudo o que eu precisava Vamos voltar para casa rápido Porque logo logo as crianças vão chegar E o desafio do parkour vai começar Bom, eu só tenho que primeiro colocar os pratinhos de ração Também a banheira Ah, e a caminha, é claro, né? Assim, se a criança levar algum pet Eles podem ficar lá comendo, dormindo E até tomando banho Enquanto a criança faz o parkour Então vamos rápido, rápido Ai, já sei Vou pegar até o teleporte para chegar mais rápido Pronto, chegamos Ufa, ainda bem que deu tempo Meu Deus Eu não acredito nisso que eu estou vendo O que é que aconteceu aqui? Eu saí, deixei a casa foguete limpinha Tudo arrumadinho E agora ela está toda assim, suja Repleta de cascas de banana As crianças não podem brincar no parkour assim É perigoso Elas podem escorregar e cair Ai, não vai dar tempo de eu limpar toda essa bagunça Eu vou ter que cancelar o parkour por hoje Ai, quem poderia ter sabotado meu parkour dessa forma? Ai, eu não acredito O que eu vou fazer? Hã? Pera aí Que barulho é esse? O que? O Harry Pig está comendo Ai, eu não acredito Nossa, que porquinho esperto Isso mesmo, Harry Pig Coma, coma todas as que você conseguir E o que você não conseguir Deixa comigo que depois eu arrumo Não, eu não acredito Ele está comendo todas elas Ai, Harry Pig Você salvou o dia Pronto, Ufa Ainda bem que ninguém me viu E agora é só acompanhar de camarote Pelo meu espelho mágico Tudo que vai acontecer Ou melhor Tudo o que não vai acontecer Espelho, espelho, espelho mágico Espelho que tudo vê Me mostre o que eu preciso saber Ah, olha só O Peter já voltou pra casa E olha a sua cara de decepção Quando viu a casa totalmente coberta por cascas de banana Isso mesmo, Peter Fique bem tristinho E até chore se quiser Porque agora não dá mais tempo De você arrumar toda essa bagunça Os seus inscritos vão chegar E ninguém vai poder brincar No seu desafio bobo Hã? O quê? Aquele porco está comendo tudo? O que é isso? Ele parece mágico Está parecendo mais um aspirador de pó Ah, não Ele já limpou tudo Deixou tudo limpinho Eu não acredito Ai, seu porco porcaria Ah, eu não quero ver mais nada, espelho Como isso foi acontecer? Como isso foi acontecer? O meu plano infalível acabou falhando Ah, eu não acredito Eu não acredito Esse porquinho Ai, esse porquinho E mais uma vez o Peter se deu bem Aposto que agora as crianças já estão lá brincando e se divertindo Ah, que raiva Ah, mas isso não vai ficar assim Não vai ficar assim Porque eu vou voltar Ah, eu vou Ah, 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 ah Bom, agora eu preciso correr Porque as crianças já devem estar chegando E depois de uma comilança dessas Eu acho que o Harry Pig vai ficar dormindo, né? Bom, já estou vendo que tem alguém subindo ali Talvez seja o primeiro vencedor já do parkour Espero que eu consiga chegar lá a tempo Antes dessa criança chegar Mas, se ele chegar aqui junto comigo Eu vou saber quem é também, né? Já estou aqui em direção ao topo do foguete Opa, agora dessa vez foi quase Estou subindo, estou subindo Só mais um pouquinho aqui Agora essa curvinha e pula Agora para esse tapete Agora para mais esse Estou quase chegando lá Aqui Pronto E agora sim Posso esperar aqui As crianças chegarem Eu vi que tinha alguém Quase na metade do caminho ali Onde será que foi parar? Peraí Peraí Deixa eu dar uma espiadinha aqui Não Acho que eu não estou Ah, ali, ali, ali Estou vendo alguém ali embaixo Vamos ver Vamos ver Quem será a primeira A segunda E a terceira criança A ganhar O nosso pacote de ouro Aqui dos itens Peter Toys No PKXD Deixa eu olhar aqui Deixa eu olhar aqui Por esse outro lado Não Por enquanto não Opa, eu vi alguém passando lá Ouvi alguém passando ali de novo Deixa eu dar uma descidinha aqui Só para conseguir ver mais de perto Eu espero que eu não caia Eu espero que eu não caia Peraí Peraí Pronto Agora eu consigo ver dos dois lados Um pouquinho para cá E um pouquinho para lá Bom Deixa eu dar uma espiadinha aqui Outra espiadinha aqui Eu avisei lá pelo Instagram Que eu ia começar o desafio do parkour Agora, pessoal E eu espero que muita gente possa ver E venha para cá para participarem, né? Por enquanto Ninguém conseguiu chegar Ali Ali Agora eu vi Ali, ali, ali Olha, está com o pet Ninguém subiu aqui com o pet Mas, na verdade, eu acho que o pet nem sobe até aqui Olha quanta gente ali embaixo Agora sim Agora sim o desafio está começando Ai, meu Deus do céu Deixa eu dar uma espiadinha aqui Bom Opa, tem gente ali Eu acho melhor eu já subir Não é verdade? Porque daqui a pouco alguém sobe aqui Eu não posso cair Então deixa eu já ficar aqui em cima Deixa eu preparar O parabéns Já está vindo Já está vindo Já está vindo Quem que é? É o Pedrinho Parabéns, Pedrinho Deixa eu escrever aqui, ó Parabéns Primeiro campeão do vídeo de hoje É o Pedrinho Hashtag 784 Que da hora, pessoal Então o Pedrinho acabou de chegar aqui Vamos só esperar agora mais duas crianças O Pedrinho vai trocar de roupa Vamos esperar aqui para ver se o Pedrinho Não vai me mostrar que na verdade ele já tem o meu pacote, né? Bom, eu acho que não Eu acho que ele só vai escrever alguma coisa agora Vamos esperar agora mais duas crianças Para ganharem hoje o pacote dos itens aqui do canal Peter Toys no PKXD Deixa eu dar uma olhadinha ali Não, por enquanto não Opa, estou vendo alguém ali Estou vendo alguém ali também Vamos ver, vamos ver Quem mais que vai ganhar hoje? Opa, pulou, pulou até a metade ali Já está, acho que na metade do caminho Já está na metade do caminho Olha, eu estou bem aqui Você consegue? Você consegue Eu acho que é Pedro também Pedro Pedro YT B Oficial Pedro, YouTube Oficial Aê, parabéns Pedro, você já tem a minha roupa Ah, que legal Bom, o Pedro então já tem a minha roupa Subiu aqui mesmo Só para se divertir Ele já tem o meu kit aqui das roupinhas Então ainda está valendo para mais duas crianças Que da hora E quem chegou agora aqui foi o Pedro YouTube Oficial Hashtag 407 Mas ele veio mesmo só para se divertir Porque ele já tem o pacote das minhas roupinhas Vamos esperar agora Ainda mais duas crianças podem participar no vídeo de hoje Vamos esperar, vamos esperar Esperando aqui um pouquinho Vamos esperar mais um pouco Ai que frio na barriga gente E tipo assim O Pedro trocou de roupa Ele estava com a minha roupinha E de repente ele trocou de roupa Pedro Agora chegou mais um aqui Vick Go Segundo o ganhador de hoje Vick Go Hashtag 388 Ele também está trocando de roupa Deixa eu esperar para ver se ele não vai por as minhas roupinhas E agora Artista 617 Oficial 617 Oficial Do hashtag 424 Parabéns Então Agora já temos os 3 campeões do vídeo de hoje Deixa eu falar aqui Parabéns para o pessoal E esse foi o vídeo do desafio do parkour de hoje Que quase foi sabotado E quase que eu caí também Meu Deus Bom e se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Não esqueça de se inscrever no canal Para ficar por dentro de todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter Tchau Tchau